O que é o Ângelo? Hoje vai estar legalzinho, hein? Olha, a nossa aula de hoje vai continuar sobre La Ciudad de Manaus La Ciudad de Manaus Então eu convido vocês a vir a página 24 Até a página 28 Com algumas atividades bem facilzinhas De vocês fazerem, criançadas Vamos lá, ninhos! Com Ofelia É isso aí, ó Deixa eu dar essa leitura desse texto aqui com vocês, né? La Ciudad de Manaus Vamos intelectuando Manaus é uma cidade muito linda Minha família e eu vamos sair de passeio Vem com nós todos Vem com nós todos E Sofélia falando Vem! Devemos darmos prisa Em guia turista não espera Então, preguiça é de pressa E micro é micro-únibus Ok? Então, ó Vem aqui comigo para quem é que conhece de Manaus Isso aí, ó Esse edifício é o Teatro Amazonas Esse aqui é o Teatro do Amazonas, certo? Sua construção é muito bonita Veja como é muito bonito o Teatro Amazonas É isso aí, ó Vem comigo Temos muito mais, ó Vamos andar um pouquinho pela selva amazônica E vamos conhecer El Zoológico del Sigues Esse aqui, esse zoológico aqui, ó Criançada É onde os soldados, seus exércitos Faz treinamentos de selva, é, ó Ataque e tudo Não é isso? Então, ó É o Zoológico del Sigues Né? Companhia de selva É o centro de treinamento, né De formação de guerra na selva É o Sigues Esse é o maior centro de animais De la región amazônica Não é isso? Foi construído e administrado por Erefto Não é isso? E administrado por brasileiros, né Aqui existem muitos animalitos Como onças e monos Onças, monos e macacos, né Então, vem comigo Ainda temos muito mais Vamos conhecer, sabe agora o que? O porto de Manaus Onde os navios são atracados, né Então, este porto de la ciudad de Manaus É ser mais grande do Brasil Então, o porto de Manaus É o maior porto do Brasil É isso aí, ó Temos muito mais Vem comigo Aprendemos um pouquinho sobre a cidade de Manaus, né Quando a gente viu o teatro, né De Manaus Vimos o Zoológico del Sigues, né Que é o centro de guerra na selva E o porto da cidade também, né Manaus é de uma cidade incrível É impressionante Quando mais vezes Mais deseja ver E parecer que o canto nunca acaba Também temos o festival de Parintins Que é em Manaus Vamos agora para a página 25 Agora tu Agora você Vamos lá Vamos ver se vocês respondem Com o tio Angelo Abre aí o seu livrinho Contesta as perguntas Segundo as informações Especializadas na página anterior Ou se lembra na página 24 Então a resposta vai para a página 25 Né Letra A Quais as características Se podem identificar Nel teatro Amazona As indo algumas vezes ao teatro A resposta é pessoal Você mesmo que vai falar A característica do teatro do Amazonas Está lembrado? O teatro do Amazonas É isso aí, ó Na letra B Você vai falar as características Hás viajado em barco? Você já tem viajado de barco? Hás conhecido alguns puertos? Você já tem conhecido algum porto? Que se pode ver em um puerto? O que você pode ver no porto? Ó O porto de Amazonas, né? Mas também temos o porto do Recife Vamos lembrar Na letra C Te gusta el zoológico? Você gosta de ir ao zoológico? Se lembram dois irmãos? É isso aí, ó Quais animais que você conhece? Quais são os animais que você conhece? Você vai escrever aqui Na letra D Te gusta dos passeios turísticos? Você gosta de passeio turístico? Pegando espaço abaixo Você vai pegar esse espaço abaixo aqui, ó Do livro Uma foto tuia em um lugar turístico que o que você mais gostou, né? Conhecer Conhecer É isso aí? Então vamos agora para a página 26 Interactuando com Ofélia Essa Amazônia conheci uma amiga Muito especial Se chama Valeria Valeria Vamos ver quem ela é, Valeria, né? Ela vive no interior da província Onde ela aprende muitas coisas Juegos, nadar, pescar, remar Valeria Ela é uma india, certo? Terceiro Vamos lá comigo Agora completa os globos Com os verbos de acção Aqui corresponde as imagens Nosotros Aqui, ó Remamos Você vai escrever Remamos Nosotros Remamos Aqui, ó Yo Nado Yo Nado Então você vai escrever Nado Ella 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 Valeria, né? Pesca Ella Pesca Ella Pesca Ellos Vuegam Na pelota Então eles Jogam bola, né? Então Vuegam Vuegam É o verbo de ação Já na página 27 Um pouco mais Valeria Se preocupa muito Com as florestas Amazônicas E por isso Busca sempre Não prejudicar Na natureza Né? Então você Se preocupa muito Com as flores Na floresta Então vamos lá, né? Com o tio Fazer esse exercício Marcar com Una S Marcar com X Las acciones Que prejudicam La naturaleza Então você vai Marcar com X As ações Que prejudicam A natureza Só As que prejudicam Você marca com X Tirabassura Rio Será que prejudica A natureza Jogar lixo No rio Aí se for Marcar com X Cortar árvores Será que prejudica A natureza Se for Marcar com X Plantar árvores Será que prejudica A natureza Se for Marcar com X Se não for Não Marcar com X Capturar animais Silvestres Capturar animais Selvagens Se for Prejudicar A natureza Você mata o X Certo? E para Encerrarmos Vamos Recordar Um pouquinho Vamos 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 Hacer Uma pesquisa Com La ayuda Com o professor Buscar na internet Informação De los países De língua espanhola E sus respectivas Bandeiras Então Aqui Deixa eu só Explicar para vocês Na letra A Relacionar países As respectivas Características Então Vamos Falar um pouquinho Sobre cada um País desse Aqui Bolívia Certo? Bolívia A bandeira Da Bolívia Ela Ela é De cor Vermelha Amarela E verde Então La Bolívia Tem de color Roja Amarilho E verde E tem um animal Tipo de Que chama Atenção Que é uma águia Não é isso? Na letra B Temos lá A bandeira De Paraguai Paraguai Então A bandeira De Paraguai É um país Ele está muito Próximo Ao Brasil Então Sua capital Aqui É Assunção Certo? Sua capital É Assunção E eles Falam Guarani Sabia? Além do espanhol Como língua oficial Eles falam Guarani É isso aí E as suas bandeiras É roja Blanca E azul Argentina É um país Muito bello É um país Muito bonito Certo? Está no centro Uma bandeira Um só A sua bandeira Então é Argentina Azul Branco E azul Espanha Gosto muito Da Espanha É um país Que está muito Distante Da gente Do Brasil Ele nasceu Ele nasceu Na língua espanhola Chegamos Chegamos a mais um final De uma bela aula Onde vocês aprenderam Corrindo sobre A cidade de Amazona Fiquem todos com Deus E Hasta luego E caro E caro E não